Marropos lutou com as forças que não tinha e saiu para a França. Já pensou ganhar até 400 reais de bônus para você apostar no que quiser na plataforma Xiu.bet? Pois se liga que é mais fácil que andar para frente. É só se cadastrar, fazer um depósito e girar a roda da fortuna para ganhar bônus em dinheiro. Na Xiu.bet você tem uma infinidade de jogos para você fazer uma grana se divertindo. Clique no link na descrição do vídeo e aproveite todos os benefícios para você ganhar dinheiro agora mesmo. Na Xiu.bet a diversão é garantida. Tu achou mesmo que o Marrocos ia meter uma chibatada na França? Você nunca ouviu aquele ditado que a esperança é a última que morre? Me deu foi raiva. E o danado é que sua esperança começou a morrer logo cedo porque o primeiro gol da França saiu ligeiro. Depois de um bate-rebate da gota dentro da área, a bola sobra para Theo Hernandes fazer 1x0. E o gol foi bonito, João. Foi quase um voleio. Mas quem achou que ia ser fácil também estava enganado. O goleirão só pegou essa com a ajuda do bode. Agora esse lance ia ser um gol arretado da molesta. Giroud recebe desembestado na frente e manda essa. Rapaz, se um caba desse leva uma cipuada dessa no pé do vidro. Ele fica 3 dias doente deitado numa cama sem nem tomar um copo d'água. E lá vem a tartaruga ninja. Só que dessa vez ele pisou no rabo do gato. Agora se esse chute de bike entra, Milo Riz tirou como um bode. Ah, goleiro desgramado. E agora o gol que matou o jogo e deixou os marroquinos mais desorientados que barata tomando baigão. Mbappé bota todo mundo na roda e a bola sobra para o outro que eu nem sei o nome. Esse bicho da cara de tartaruga é frechado mesmo, João. E quando a fase é boa, não tem jeito. O caba erra e acerta ao mesmo tempo. Marrocos até quis fazer uma graça no final, mas tinha que comer muito pão com mortadela para virar esse jogo. E cabaço que era doce. Não dá nem para frescar com esses coitados, João. Foram arrochados, Chicó. E essa briga de foice de Mbappé e Messi, hein? Podiam fazer um filme, João. Não já teve Alien vs Predador? Fazia ET vs Tartaruga Ninja. É mesmo. Só sei que essa final vai ser mais disputada que prima do interior. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da Pé da Argentina em cima da Croácia. Ficou pau demais, homem. Clique aí.